Bom dia, meus amores! Espero que vocês estejam muito bem. Como é bom ter Jesus no coração? Gostaram da música? Cantaram? Hoje, crianças, hoje dia 16 de março de 2021, nós teremos aula de matemática e português. Depois, nós vamos retomar o gênero textual que nós aprendemos na aula passada, o texto injuntivo e instrucional. E teremos também a matemática, português e matemática. A tia vai explicar para vocês como será. Então, aqui nós temos um exemplo de texto instrucional, que são as regras e o material usado para jogar esse jogo aqui, ó, jogo nunca 10 com ábaco. Então, aqui tem o material que é utilizado para o jogo, né, dois dados e um ábaco para cada grupo. Aqui nós temos as instruções do jogo e como que desenvolve o jogo, como que joga ele, né. Aqui nós temos a atividade de hoje. Como eu falei para vocês na aula passada, não foi possível entregar as cópias para vocês devido ao decreto. Então, a atividade de hoje, precisa desenhar isso no caderno? Não. Olha só, observe o que vocês terão que fazer. Vocês vão abrir a atividade lá no grupo do terceiro ano, que a tia vai enviar, né. E aí vocês vão abrir essa atividade, vai olhar essas imagens lá, ó. Observe os ábacos e registre os numerais representados. Vocês vão observar cada ábaco desse aqui e vai ver que número que está representado aqui. E vai anotar no caderninho. Vocês vão fazer o cabeçalho no caderno de matemática. Vai escrever esse enunciado aqui, ó. Observe os ábacos e registre os numerais representados. Não é para desenhar o ábaco no caderno, tá. Não precisa. É só ir lá e escrever o número. Por exemplo, aqui na unidade de milhar não tem quatro bolinhas? Isso quer dizer que tem quatro unidades de milhar. Então, vai ser quatro mil e alguma coisa, certo? Aqui na centena nós temos duas bolinhas. Isso quer dizer que tem duas centenas. Então, quatro mil duzentos. Na dezena não tem nada. É zero, então. Isso quer dizer que na dezena não tem número. Então, vou pôr um zero no lugar da dezena. E na unidade é duas unidades. Então, quer dizer que eu vou escrever aqui, ó. Quatro mil duzentos e dois. Duzentos e dois não tem um zero no meio do número? Então, porque aqui não tem nada. Então, vou escrever zero. Quatro mil duzentos e dois. Então, vocês vão fazer isso com o restante. Vocês vão observando cada ábaco desse e anotando no caderninho de matemática. Observa aqui e anota no caderninho de matemática. Não precisa desenhar, tá? Isso porque não foi possível entregar as cópias das atividades pra vocês. Agora, quem já imprime as atividades em casa, pode imprimir, porque vai ser enviado, tá? Aqui, também, vocês vão abrir a atividade lá, né? Vai ver, vai ler isso aqui, porque isso aqui é uma explicação. Aqui que é a atividade. Ó, numerais até vinte. Trabalhando com material dourado. O material dourado é composto por várias peças e cada uma representa um valor. Observe. Então, um cubinho desse representa a unidade. Uma barrinha dessa representa a dezena. Uma placa dessa representa a centena. Aí, trabalhando com a unidade e a dezena. Um, escreva o valor correspondente às peças do material dourado a seguir. Se você sabe que aqui tem uma barrinha que equivale a uma dezena, e aqui você tem um cubinho que equivale a uma unidade, que número é esse? Então, vocês vão pensar e vai escrever esse número aqui. Combinado? Aqui, a mesma coisa. Observe. Observe cada número desse representado no material dourado e escreve ele aqui. Certinho? Então, essa é a tarefa de hoje. Tá bom? Então, não precisa copiar no caderninho. Basta só fazer como a tia falou. Escreva o cabeçalho aqui, né? No caderno de matemática. Aqui tem português junto, mas vocês vão fazer tudo no caderno de matemática. Porque é uma aula interdisciplinar. De português e matemática. Por que português? Porque esse tipo de texto aqui, ele faz parte do português. É o gênero textual, injuntivo e instrucional. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijão carinhoso para vocês. Tá? Boa tarefa. Tchau. Tchau.